Um soco na tua bunda, eu te chamo de facinho Sua, mão, e Daqui não é macumba, ansiasmo, você só mexe o bumbum Vocês querem dançando um pouquinho? Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde me vai Um soco na tua bunda, eu te chamo de facinho Sua, mão, e Daqui não é macumba, ansiasmo, você só mexe o bumbum